Bom dia, comunidade! Vem pra mim a aula que hoje a nossa escola vai desfilar Vem fazer história que hoje é dia de glória nesse lugar Vem comemorar, escandalizar, ninguém vem me namorar Vou te namorar também, vamos pra avenida desfilar A vida carnavalizar Na Portela tem uma cidade inteira, três no intério tem Uma vila tão feliz, veja a flor inteira, porta bandeira Na Mangueira tem morena da tradição Se tô lá, tu cala, se aproxima Estou ensaiado para te tocar É ti que tocou, o surdo escutou e o meu coração burin O Spain meu, será que era eu? Quando ela passou por mim Lá, 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 lá Lá, 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 lá